A disputa valendo prêmio, gente, vai ser um jogo da hora. Você pode jogar, é claro, offline, mas ele também serve para você jogar online, que com certeza vai ser a grande jogada dele. Aí você vai poder entender, gente, em qualquer lugar do mundo, com uma qualidade dessa, espetacular. Essa é a parte, né, com um acendinho mais do aquel, com aquele show que eu passei na sua casa, 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 na sua casa. Eu passei a minha carreira lá, no seu partilho, né? Por isso que eu consegui o tipo. R$350,00, que é mais uns 50,00 pra caramba. Vamos lá. 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 Vamos lá.